De lá pra cá dá dó Dica pra lá dó dá Se amar demais, mais dói Me extraçarei de amor E agora jamais vou me achar Pra explicar essa dor Que sofras da nó de cá Pra lá o amor dá dor De lá pra cá dá dó Dica pra lá dó dá Se amar demais, mais dói Me extraçarei de amor E agora jamais vou me achar Pra explicar essa dor Que sofras da nó de cá Pra lá o amor dá Dó 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 Pra lá o amor da dor